O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, numa cerimônia de lançamento, distribuíram medicamentos à base de albindazol aos alunos do Ensino Básico da Escola EBC Laidoy, do Posto Administrativo de La Leia. O representante do Ministério da Saúde para este programa, Carlito Freitas, disse que a distribuição de medicamentos contra as lombringas aos alunos do Ensino Básico visa reduzir e combater os parasitas da lombringa em crianças do território nacional. O alvo da distribuição serão os alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos. O diretor do Serviço de Saúde do município de Manatuto, Arifin Cárceres, confirmou que o programa de distribuição dos medicamentos contra as lombringas será realizado em 78 escolas de Manatuto e os alunos-alvos são mais de 12 mil. De acordo com o calendário, o programa de distribuição do medicamento albindazol aos alunos das escolas do município de Manatuto começou a 13 e terminará 19 de março do 40 ano. Franja Costa Siménez, Arteteli